Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Bom dia! Bom dia! Bom dia? Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Já deixe seu like e compartilhe com seus amigos Bom dia! É minha gente, cada vez que passa mais eu entendo que eu pari o meu marido E que ela está com soninho agora Mas olha isso Tem nada meu gente, nada Mami! Agora eu começo a sério mesmo Esse tampete aqui Você beijou na cama Mami tirou o tapete A fralda você beijou A fralda ela voltou só esperando esse momento aqui Tirar a fralda para mijar na cama Aí a mamãe dormiu onde? Em cima do mijo Porque não foi ela que dormiu Foi mamãe Deixe seu like e se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo Adiós!